Olá pessoal, hoje nós veremos a página de número 44, ok? E vamos resolver as questões de número 4 e 5 do nosso livro. Essas questões têm como assunto ainda o verbo modal can, tanto na sua forma afirmativa quanto negativa. E aqui, a quarta questão, vamos ver o que ela está pedindo. Diz assim... Então, olhe as figuras, quatro figuras, e escreva frases sobre o que estas pessoas podem ou não podem fazer. É isso que a questão está pedindo. Então, você tem a caixa de texto com os verbos que vão indicar as atividades que elas estão fazendo. Se elas estiverem fazendo direito, quer dizer que elas podem, elas sabem, elas têm habilidade. Se não estiverem fazendo direito, é senão que elas não sabem, não têm habilidade para fazer. Então, letra A. Eles estão fazendo o que? Dançando. E aparentemente está tudo ok. Então, Sarah Anton can dance. Já está usando o verbo daqui. Dance. Pode ticar no seu livro e colocar aqui. Sarah Anton sabem dançar. Letra B. Letra B. Nós vemos aqui, ó. Dois carros colidiram. Quem está dirigindo um deles é o Derek. Então, o Derek can drive. Ele não sabe dirigir. Ele ainda está ruim na direção. Precisa melhorar bastante. All right. Aí já foi o verbo drive, dirigir. Ok? Letra C. Olha só. They can't ski. Então, eles não sabem esquiar. Eles caíram aqui, se embolaram todos. Eles não sabem esquiar. E aí foi o verbo esquiar. E por último, só pode ser paint, pintar. E olha aqui a pintura dele. Não é nenhuma Mona Lisa, mas está ok, né? Então, he can't paint. Ele sabe pintar. Ele é capaz. Ele tem habilidade para pintar. All right. Essa foi a quarta questão. Vamos para a quinta. Vamos ler o comando da quinta. Write suggestions. Using the vocabulary from the box. And modal verbs should or shouldn't. Aí nós já temos outro verbo modal, que é o should. Na sua forma afirmativa, should. E na negativa, shouldn't. Que é a abreviação de should not. All right. Antes de nós resolvermos essa questão, vamos para a página seguinte. Porque ela dá uma explicação melhor sobre o uso do should. Olha só aqui, ó. Bem aqui, Language Piece. Diz assim. Model verbs should. Express the right thing to be done. Examples. Exemplos. He should do his homework first. He should do his homework first. I shouldn't eat candy before dinner. Então, o verbo modal should, o que é que ele faz? Ele expressa a coisa certa. The right thing. A coisa certa. Para ser feita. To be done. Ok? Então, he should do his homework first. Ele deve fazer o seu dever de casa primeiro. E aqui a forma negativa. I shouldn't eat. Eu não devo comer doces antes do jantar. Alright. Então, aí já está explicado o uso de should. Forma negativa e afirmativa. Vamos voltar então para a questão lá. A quinta questão. Nessa quinta questão, você também tem a caixa de texto com as atividades. Então, a letra A, temos aqui o símbolo. Que símbolo é esse? Que símbolo é esse? Vocês pesquisarem e vão ver que é o símbolo da reciclagem. Ok? É reaproveitar o lixo. Aquilo que foi descartado. Então, é uma coisa boa ou ruim? Você deve fazer ou não deve? Deve. Então, you should recycle cabbage. Você deve reciclar o lixo. É a frase correta. Aí você vai pegar essa parte aqui e um pronome e o modal should. Você deve. Formando assim a frase com sentido completo. Alright. Letra B. Na letra B, nós temos aqui uma placa dizendo proibido o uso do celular. E o cidadão, olha, dirigindo e usando o celular. Isso está correto? Isso deve ser feito? Claro que não. Então, a frase vai ficar. Você vai usar essa parte aqui. Use the cell phone. You shouldn't. Você não deve usar o telefone celular enquanto dirige. Letra C. Olha só, alguém se identifica aí? Como é que está o seu quarto? Você já arrumou o quarto hoje? Olha só aqui. Tudo bagunçado, tudo jogado, fora do lugar. Então, está correto esse tipo de atitude? Não. Mas, a frase vai ficar o seguinte, olha, você deve arrumar o seu quarto. Você deve arrumar o seu quarto. Você vai usar essa parte aqui, olha, arrumar o seu quarto. Você deve, olha, arrumar o seu quarto. All right? E a última letra D. Um garotinho aqui com dor de dente. Será que ele comeu muito doce? Vamos ver aqui, olha, sobrou essa frase aqui, olha, essas duas palavras. It's sweet, comer doces. Então, you shouldn't. Você não deve comer doces. Senão, você pode pegar uma cara e aí ter dor de dentes. All right? Então, vamos agora para a página seguinte. Nesta página, nós já temos a sexta questão. Sexta, sétima e oitava questão para resolvermos. Ok? E todas elas tratando do should. All right? Significa dever. Ok? Olha lá. Vamos ver o que é o comando da questão, o que a questão está pedindo. Look at the sentence below, read carefully, and choose the best option. Olhe as frases abaixo. Leia cuidadosamente e escolha a melhor opção. Então, você tem lá no seu livro as frases incompletas. E aqui as duas opções. A forma afirmativa e a forma negativa do should. All right? E aí você vai analisar, ler cuidadosamente e escolher qual é a opção correta. Aqui já está resolvido para vocês. Vamos analisar. Ok? Letra A. You brush your teeth between meals. Escovar os dentes entre, between, as refeições. Você deve ou não deve? Should or shouldn't? Você deve, should. Opção correta. Letra B. He wasted many hours in front of the computer. Gastar muitas horas na frente do computador. Você deve ou não deve? Então, é claro que não, né? Shouldn't. A cada uma hora aí, 45 minutos, você tem que dar uma pausa e relaxar. E não passar também o dia todo na frente do computador. Ok? Letra C. Everybody wash their hands before eating. Lavar as mãos antes de comer. Você deve ou não deve? Você deve. Principalmente agora, né? Então, todo mundo deve lavar as mãos antes de comer. Letra D. People drink too much coffee. Beber muito café. Você deve ou não deve? Você não deve. Tudo que é exagerado, traz prejuízos, malefícios. Então, você não deve tomar, beber muito café. Alright? Então, tá aí. Completem no livro de vocês e copiem no caderno. Sétima questão. Diz assim, ó. Rearrange the following sentence and use should or shouldn't to complete the meaning. Rearrange, reorganize as seguintes frases. E use should or shouldn't para completar o significado delas. Então, as palavras estão fora de ordem. Você vai analisar palavra por palavra, traduzir e colocar na respectiva ordem, ok? De modo que as frases tenham sentido, lógico. Então, a letra A. People watch less TV. E vai usar deve ou não deve. Ok? Então, pessoas assistirem menos TV. Então, as pessoas devem. Should. As pessoas devem assistir menos televisão. Muita gente assistindo televisão demais. E estudando de menos. Letra B. Boys and girls go to different schools. Meninos e meninas, ir diferentes escolas. Vocês acham que os meninos e as meninas deveriam frequentar escolas diferentes? Ou seja, ter uma escola só para meninos e outra escola só para meninas? Então, lógico que não, né? Tem que haver a interação. Então, shouldn't. Boys and girls shouldn't go to different schools. Meninos e meninas não devem ir para escolas diferentes. Letra C. People be able to choose healthier food. Pessoas estar, ser aptas para escolher comida saudável. Então, as pessoas devem. People should be able. As pessoas devem escolher comidas saudáveis, mais saudáveis. E a letra D. We stop consuming. Consuming. Sugar in excess. Então, as pessoas devem parar. Nós devemos parar. We should stop consuming. Sugar in excess. Devemos parar de consumir açúcar em excesso. Para evitar o diabetes lá na frente, né? Letra E. We be afraid of traveling abroad. Nós temos medo de viajar para o exterior. Devemos ter medo? Não. We shouldn't be afraid of traveling abroad. Não devemos ter medo de viajar para o exterior. Então, está aí resolvido para vocês o exercício, a questão 7, ok? Oitava e último. Oitava questão. Complete the sentence with should or shouldn't. Complete as frases com should or shouldn't. Letra A. If someone doesn't understand your language very well, you speak so fast. Se alguém não entender sua língua muito bem, você não deve falar muito rápido. Não deve falar tão rápido. Alright? Então, aqui a opção correta é shouldn't. Não deve falar tão rápido. Letra B. If you need a pen, you should say, may I borrow your pen, please? Se você precisa de uma caneta, você deve dizer, eu posso emprestar sua caneta? Letra C. If people want to leave until they are very old, they shouldn't eat a lot of cakes and chocolate. Se as pessoas querem viver até ficarem velhas, elas não devem comer muitos bolos e chocolate. Ou seja, comidas que têm muito açúcar. Ok? Letra C. In a big city, you should be careful with your bag. Em uma grande cidade, você deve ser cuidadoso com a sua bagagem, com a sua mochila, com a sua mala. Letra E. Quando você estiver dirigindo o carro, você não deve dirigir por horas sem parar. Você tem o maior risco de ter um acidente, porque você vai acabar ficando muito cansado e também prejudicando a sua saúde. Alright? Então, está aí as questões resolvidas das páginas 44 e 45. Thank you very much. See you later. Até a próxima.